Eu trabalho no CDC, em Arlanda, Georgia, e estou aqui por três semanas, esta é a minha terceira semana aqui no Brasil, como parte de um acordo binacional entre o governo americano e o governo brasileiro, que se chama JAPER, que são as siglas em inglês que tem que ver com Joint Action Plan to Eliminate Racial Discrimination. Esse acordo binacional tem um componente de saúde, e da JAPE em Brasília e nós, CDC estávamos trabalhando em criar o plano de trabalho do subcomitê de saúde do JAPE. Esse seminário, esse plano de trabalho se vai desenrolar em fevereiro do ano que vem, em Brasília. Então, eu fiquei durante estas três semanas visitando diferentes instituições para conhecer a realidade brasileira. Eu visitei o Ministério de Saúde em Porto Alegre, em Salvador, eu visitei também a sociedade civil em Bahia. Agora mesmo eu esqueço, mas em diferentes partes do Brasil. para conhecer essas realidades, saber como vocês estavam levantando o trabalho do Plano Nacional de Saúde da População. Ainda não temos uma política pública que faz ênfase na população negra. Nós fazemos ênfase em também a saúde das minorias. E isso é importante porque, por exemplo, os negros americanos também são uma minoria. Eles somente fazem um 12% da população. A maioria mais grande, a população latina, também somente fazem 14% da população. Então, a maioria da população americana é branca. Mas as inequidades de saúde dentro da sociedade americana é desproporcionadamente impactando a população minoritária. Igual que aqui, em áreas de doenças de fome, hipertensão, hádese, tuberculose, ETS, todos esses desproporcionadamente impactam a população minoritária. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho. Ademais da população minoritária por assunto de raça-cor, nós também fazemos ênfase na população LGBT, a população com incapacidades e a população que tem algum tipo de limitação linguística, seja por assunto de incapacidade, o assunto de que o inglês não seja seu primeiro idioma. Nós esperamos que com esse tipo de parceria, que a nível internacional, o assunto de reduzir as inequidades raciais e as inequidades sociodemográficas em saúde, se podem entender melhor e as ferramentas para fazê-lo sejam mais disponíveis para o público. E essa é a meta do seminário do ano que vem, que vai ser em Brasília, em fevereiro 2 a 7, no ano que vem, e vai ser parte do Expo GEP. E aí Expo GEP. 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 Obrigado.